o salve pessoal tudo bem com vocês é você que não me conhece eu me chamo ezequiel silva eu estou aqui na rodoviária provisória de taguatinga e já são 18 horas e 21 minutos hoje é dia 11 do 11 eu estou em um sábado mostra mais uma movimentação de ônibus aqui na rodoviária que se tornou definitiva né já deixou de ser provisória 10 anos aí de história que a rodoviária uma bagunça como vocês estão vendo aí o Real Expresso leite total destino Palmas outro Real Expresso 1858 destino Goiânia saída 16 e 45 jogando aí um catedral turismo lá colocou aquilo e no vidro de trás estragou viu o ouvido da frente ó estamos contratando motorista contratação para quadro efetivo definitivo São Paulo Minas Gerais Goiás Bahia Tocantins Rio Grande do Norte Paraíba Sergipe Alagoas Piauí Pernambuco e Distrito Federal mas é só anunciar né linha não identificada leiteiro apagado da Candango Transporte o ruim ali o passageiro perde muito ali a visão da estrada olha os Porsche aí torto por causa de que como é bastante treta acaba batendo e galera não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar se contribui bastante para o crescimento do canal e quem quiser entrar em contato seu Instagram o turista meu Brasília a Palmas duração da viagem 12 horas oito total Brasília para Cariranha Bahia a viagem nesse ônibus em breve aí viagem do canal nessa roda Marreal o surco aí 15 metros e agora maior dificuldade de um motorista aí ó nada fácil e olha que esses ônibus normal tem 14 metros aqui tem 15 o G7 mil e oitocentos DD executivo e leito até para plataforma ali ó vai encostar pneu até sobe sem contar tem a parte das bagagens o pessoal acaba colocando aqui bagagem aí o motorista acaba avançando e aqui tem um Euro 6 da Guanabara da Guanabara saída às 14 horas de Goiânia para Fortaleza no Ceará voltou antes era DD nessa linha aí passou por 1200 agora voltou DD de novo esse carro é desse chegou recentemente aqui na empresa viu um placar dando até uma musiquinha ali ó mudou algumas coisas viu esse Euro 6 a potência dele agora ele é 460 cavalos ele é semileito né ele é dois serviços o bagageiro dele tipo a questão aqui ficou bem estreito motorista não sei se eles vão abrir aí se eles abri eu mostro para vocês é o 23 só isso o filme viu ficou bem escuro e outra novidade o ah aqui tem um bagageiro adicional também na verdade é para encomenda né mas vai levar bagagem aí a gente já saiu na parecida de Goiânia para Irissê Bahia aí ó como tem que tomar cuidado fica sempre atento aqui como a Goiânia eu ia contar ali o negócio a novidade ah esse aqui já vai sair mas vou resumir aí agora o step que antigamente era daquele lado aí acontecia na estrada aí o motorista podia ser atropelado né que as pistas assim mudou para cá agora o step dele passou para esse lado então o motorista parou no acostamento vai tirar com maior segurança ou borracheiro maior segurança aí o step não dá para ir olha lá a coluna ali ó acaba batendo o retrovisor não é nada barato entendeu o TB União Transporte Brasília ali Brasília a par de Bernardo é o golzinho aí ó golzinho e avançar ali lembrando que mesmo é proibido né o tráfico de veículo tem as placas mas se o motorista bater com certeza ele vai ter que pagar felizmente né saiu perfeitamente hein esse é acostumado par de Bernardo Goiás Taguatu com sede em São Luís no Maranhão destino Santo Antônio do Descoberto Goiás pô não deu para ver a bagalheira ali do Guanabara que é do é Goiânia Fortaleza pessoal e a duração é 48 horas vocês sabem como é que é muita bagagem aqui em total aqui tem 10 plataformas uma das mais amadas da Bahia saí das 13h50 fica andando o transporte saindo lá daqui a pouco eu olho aqui a linha desse Real Sul olha lá voltou Teresina no Piauí para Brasília via Barreiras Bahia e viagens no canal nessa rota viu ó esse itinerário está certo Teresina conhece tem um aí rodando Teresina com Z agora esse daqui 2020 esse daqui é 2018 como é conhecer aí pelo prefixo esse é New G7 Uruaçu Goiás para Brasília via Padre Bernardo concorrente aí da UTB qual que você viaja dentro a UTB também tem New G7 viu nessa rota E aí aqui tá Taguatu hein olha o New G7 que eu falei da UTB olha o Taguatu saindo e olha esse pôr do sol hein E a população do entorno não gosta nada dessas empresas viu do entorno UTB da Aguatu por quanto que essas linhas boa parte não tem concorrência então passageiros não tem escolha elas botam serviço que quer o ruim é esse poderia ter concorrência viu nessas linhas como aqui também no DF algumas linhas algumas linhas aqui no DF tem a questão de linha dividida né linha compartilhada e o movimento aqui tem uma parada hein saindo os dois concorrentes juntos esse aqui tá vindo de Uruaçu via Barro Alto aqui que tá indo ó faz de preferência tá chegando outro Real Sul ali uma garagem Gareiranha Bahia via Cocos logo chegando ali Central Bahia esse bagageiro tá vazio desse pessoal finaliza lá com Central Bahia se você assistiu até aqui meu muito obrigado não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar contribui bastante pro crescimento do canal e quem quiser entrar em contato tem o Instagram o turista o turista 61 Central Bahia que é do grupo Novo Horizonte de Brasília para Santana Bahia profissional de primeira de primeira aí esse é cliente aqui ó vamos ver ó faz certinho é por isso não é bom ver o pessoal colocar as bagagens aqui por conta que aqui é o espaço do ônibus muitos já acontece de arrastar primeira o espaço aqui é bem reduzido Santana Bahia no oeste da Bahia